Olá, meu nome é Luísa Carvalho, eu estudo no Colégio Salaziano Dom Bosco de Araxá. Eu quero uma escola para o futuro, uma escola cheia de alegria, amizade. Quero uma escola com... que a gente aprenda a cuidar do mundo, das árvores. E além do que está no nosso coração, cuidar dos mais velhos, ajudar o meio ambiente, ajudar os animais e também ajudar todo mundo. E ajudar o meio ambiente, plantar árvores, criar animais, fazer coisas felizes na escola que eu imagino no futuro. Meu nome é Tiago Lousa da Faria e eu sou do 6º ano do Salaziano Região Oceânica. Eu gosto muito da imensidão e liberdade que o Salaziano dá para a gente. Um exemplo disso é eu estar aqui fazendo esse vídeo. Eu gosto muito de como é que eles acolhem os alunos, gosto da diversidade que eles têm, que o Salaziano tem. Várias matérias, biblioteca, laboratório, pastoral. Gosto também de ser um... da espiritualidade do Salaziano. Gosto muito dos professores que tem, são muito legais. Os profissionais também são muito bons. Também eu estou achando muito legal como é que eles estão tratando o Covid. Eu acho que mais nenhuma escola está tratando desse jeito porque eles estão tendo um cuidado excepcional. E é isso que eu amo no Salaziano e eu acho que mais nenhuma escola tem. Oi, eu sou a Débora, é estudante do Colégio Salaziano do Salaziano da Senhora da Vitória. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que seria uma escola ideal para mim. Uma escola ideal seria aquela que ouve mais os alunos e prepara os alunos futuramente com as aulas de projetos de vida que a nossa escola já vem nos preparando há algum tempo. E para entendermos mais as nossas coisas financeiras, nosso comportamento ético e moral nas escolas. E com acompanhamentos psicológicos também que é de extrema importância, principalmente no atual momento que a nossa sociedade está presenciando. Então, para mim, uma escola ideal seria aquela que sempre está se atualizando das atuais problemáticas enfrentadas tanto pelos estudantes quanto para os professores maiores da educação que tem que estar se inovando a cada dia para estar transmitindo a educação que todos nós merecemos. E é isso.